Olá, boa noite para todos, que Deus abençoe cada um que vai assistir esse vídeo, vou deixar aqui o Salmo 68, versículo 19 e 20 Glória a Deus, Deus é a nossa salvação, versículo 20 diz assim O nosso Deus é o Deus que salva, Ele é o Senhor, o Senhor nosso, que nos livra da morte Glória a Deus, somente o nosso Senhor Jesus Cristo nos dá livramento, só Ele é a nossa força, só Ele é a nossa vida Só Ele pode nos guiar no deserto, só Ele mata a sede no deserto daquele que tem sede Esta palavra é água viva e água para saciar sua sede, é alimento, alimento que Deus tem para te alimentar sua alma e deixá-la forte Glória a Deus, agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém